aí chegou 2019 2018, segundo split o robô brucinho, eu quero você aqui no meu time aí porque tinha acabado de rolar aquele negócio que eles fizeram um milagre lá daquele jogo que tava 2x2 tomando 12k é, na escalada, tomando 12k de diferença viraram o jogo, aí eles falavam a gente precisa de um mid aqui que fale mais porque o Rakim ele não fala tanto e ele não é tão decisivo no que ele quer fazer aí ele, o robô e o baiano me chamaram, e era outro time que mano, a gente abriu 12x0 líder de campeonato, você acha que esse foi o melhor time que você jogou? tipo de nível assim? de nível eu acho que sim porque tinha muitos jogos, o robô o baiano, o PBO o Turtle, tinha robô o PBO, Turtle, Yamp era um time que mano, eu via muito, muito diferente do que eu vi na T1, muito mais não sei se é dedicação mas tipo, os caras, sei lá treino, raramente a gente perdia, não sei se é porque o meta favoreceu muito a gente de a gente ter vários jogadores de várias roles e a gente começou a criar um meta diferente que a gente viu na leque os cara fazendo isso aí é que é coisa do Belze, era o Belze e o Turtle não, o Turtle era jogador era o Belze e o Jimmy deixa eu te interromper um segundo porque eu acho que a gente esquipou uma parte importantíssima da sua passagem na Team One que foi o fucking Mundial a gente não falou do Mundial não, calma, a gente vai chegar lá é, não, a gente pode chegar a gente pode pegar lá tá, aí a gente faz isso e volta pra lá tá aí, nesse time a gente viu uns cara lá na na LCSU né, que falava os caras jogando com uns negócios diferentes aí o Belze ele já era meio doido o nosso coach que era o Jimmy também era meio doido o robô que é outro louco completamente falou, mano, e se a gente jogar que nem esses caras aí, porque a The Care tomou muito nerf e o robô é outro top 1 que cisma que é bom de The Care, né é, é mas isso aí é um pouquinho de culpa do Baiano que o Baiano fala que o robô era pra ser o melhor The Care do Brasil eita e aí o robô mas assim é que o robô ele não tem medo e a gente tem poucos The Care com essas características tá ligado que não tem medo no caso do Titã na época que ele tava no áudio muito bom e hoje em dia também ele é assim e ele o BRTT também não tinha medo então o Baiano ele viu uma coisa no robô de tipo mano se você se dedicar a ser a The Care você vai ser um ótimo The Care daí a gente botava não era botava o robô de The Care a gente botava o robô de Darius Bot Camille Bot tá ligado e ele amassava porque ele não tinha medo ele era doido e aí eu acho que sim essa line up era uma das melhores line ups que eu já joguei porque pô, a cobrança nesse time era muito imoral, mano tipo a gente tinha uma reunião todo dia de feedback de falar na cara de não sei lá o que e eu nunca tinha passado isso pra nenhum outro time na T1 a gente brigava mas quem segurava muito da treta era o NEC porque tipo por exemplo eu e o Absolute tretava pô, o NEC chegava num canto e falava comigo pô, mano aqui com o Absolute você falou de um jeito meio ruim e tal ou o NEC puxava o Absolute num canto e falava ó, Absolute aqui você tá fazendo pô, o Bruce tá com medo de te passar feedback porque como que você tá falando com ele então o NEC puxava muito cada um pra gente tipo tentar se unir e foda-se treino chegar no CBLOL a gente conseguir ganhar era esse o objetivo e nesse time não, esse time era mano, era doideiras pode chamar a Tarta aqui no podcast chama Robô vocês vão ver que doideiras o cara vai falar mano, esse time aí era roupa suja tipo, o Robô teve uma vez que ele falou um bagulho tão pesado pra mim que eu falei qual é, dog? aí não, louco precisava disso não aí ele nossa, eu nem me toquei mano, foi mal que eu falei isso tá ligado? e ele fazia isso com o Rakim tu lembra o que era que ele falou? não, não lembro mano, é um negócio muito pesado tipo pesado tipo pesado assim de um feedback muito forte tá ligado? mas ele fazia isso com o Rakim ele fazia isso com todo mundo só que comigo ele fez e ele não pensou tipo, como eu poderia me reagir porque naquele time a gente tinha pessoas com bastante ego mas o objetivo de todo mundo era ganhar e ele falou um bagulho muito pesado comigo que eu fiquei caralho, mano por que você falou isso, velho? não precisava não não precisava disso e o time era assim, mano não era um ataque pessoal era só muita vontade de conquistar o bagulho exatamente é, enfim aí depois ele pediu desculpa tanto que olha pra vocês verem que loucura, mano quanto isso outro time acabou pô no peitinho exato olha pra vocês que loucura CNB 2018 no quarto dormia eu roubou baiano mano, a gente ficava todo dia até 7 horas da manhã conversando de time de coisa que a gente tem que melhorar e eu nunca tinha feito isso com nenhum outro time tipo, a gente ia deitar 1 da manhã e ficava da 1 a 7 trocando ideia, mano essa é a parte boa de TGH mano, trocando ideia falando aí o baiano pô, mano com o PBO não vai dar ele não dá alto ataque esse local eu falo ah, mano mas a gente tem que dar um jeito e a gente pensava em coisas mirabolantes trocava ideia e mano, era um time que eu falei por um jogo por um jogo essa CNB não foi pra final porque era era aquele meta que mudou que meta que mudou não aquele formato de campeonato que quem terminasse em primeiro na fase de pontos ia direto pra final a gente tava com 12 a gente tava com 12 a gente precisava de uma vitória de um jogo que tava ganho contra o Flamengo a gente não ganhou a gente ficou tipo em segundo terceiro eu acho e aí a Kabum tava toda cagada fez o milagre e ganhou aquele campeonato mas por um jogo a final era pra ser CNB e qualquer outro time podia ser Flamengo do BRTT com Shrimp podia ser Kabum de Titã e Ranger mas por um jogo aquele time não foi pra final direto tá ligado tipo raramente alguém ia dar a gente aí pessoal bônus de 200% tem até 600 reais na Unicorn aqui embaixo tem um link lá no site que explica como você pegar o bônus é só você entrar nesse link e lá vai estar explicando tudo aí vai ter o link da Unicorn bonitinho não precisa de usar cupom nem nada é só entrar no link ou então só entrar lá no mais esportes tem um link lá da Unicorn também nas casas de apostas parceiras nossa aí beleza grande abraço valeu